O Márcio Lilás é o mês que trata do câncer de colo de útero. Na verdade, ele começou a ser escolhido esse mês para isso em 2019 por um grupo de médicos oncologistas com o intuito então de repassar para as pacientes a importância sobre o câncer de colo de útero, do tratamento, da possibilidade de você fazer prevenção. E foi escolhida também a questão da cor lilás justamente porque mais ou menos em 1908 até 1918 no Reino Unido então aconteceu o movimento sufragista, que era um movimento que falava sobre a entrada da política desculpa, sobre a entrada das mulheres na política. E dessa maneira se escolheu essa cor porque então eram utilizadas três cores nesse movimento a cor lilás, a cor verde e a cor branca. Então, para então facilitar, eles escolheram uma cor só e o movimento do Márcio Lilás acabou se tornando então tão importante e é um momento tão legal de a gente conversar também por ser o mês da mulher. O mês de Márcio também é escolhido como o mês da mulher. Márcio Lilás Márcio Márcio Lilás Márcio Márcio Márcio